Vitamina pra queixu papriquito Iogurte, café, dois ovos, carne de hambúrguer, fígado cru, bucho, um bis, meia fatia de mamão, banana podre, pé de porco, pé de porco E vai e bate A galera do CrossFit não toma! Não toma a galera do CrossFit! A galera do CrossFit não chupa brisquito! Não chupa brisquito! Essa vai pra você que chupa brisquito! Tchau.